A gente começa a edição de hoje mostrando os números da criminalidade na região e um dado chama a atenção. A Secretaria de Segurança Pública do Estado divulgou que enquanto sobem os registros de homicídios em Rio Preto e Presidente Prudente, em Araçatuba, este tipo de ocorrência já é menor. O policiamento nas ruas consegue reduzir muitos casos de furtos e roubos, mas evitar que todos aconteçam é difícil. Os índices divulgados pela Secretaria de Segurança Pública na região de Presidente Prudente até apontaram uma redução nos crimes. O comparativo é do primeiro quadrimestre deste ano com relação ao ano passado. Se compararmos Presidente Prudente com outras cidades do mesmo porte, de aproximadamente 200 mil habitantes, a nossa região ainda se mantém como a mais segura do estado de São Paulo. Para os casos de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, não houve nenhum registro no período. Isso vem acompanhado da queda nas tentativas de homicídio de quase 20% e das lesões corporais dolosas. Mas as boas notícias para o Oeste Paulista terminam por aí. Quanto aos registros de homicídios dolosos, houve aumento. Passaram de 13 nos quatro primeiros meses de 2014 para 21 no mesmo período deste ano. Segundo as autoridades, a maioria desses casos é pontual e tem motivos passionais, o que dificulta o trabalho de intervenção da polícia. Alguns casos são de difícil prevenção. Portanto, a Polícia Militar tem intensificado a apreensão de armas através da abordagem de pessoas e de veículos em bloqueios que são realizados semanalmente em vários locais da cidade. Ainda de acordo com o levantamento da Secretaria de Segurança Pública, este ano a região de Presidente Prudente ficou para trás, diante da Jaraçatuba, que teve ligeira redução nos homicídios, passando de 26 no quadrimestre inicial de 2014 para 22 agora. Em São José do Rio Preto, a alta foi de dois homicídios dolosos, de 27 para 29.